Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês. Então fazia tempinho que eu não trazia nenhum vídeo aqui para essa playlist do Portugal de exercícios, mas este foi uma dúvida que surgiu lá no canal do YouTube, né? E o pessoal deixou lá nos comentários uma ajuda para fazer esse algoritmo. E aí como fazia tempinho que eu não trazia nada, resolvi gravar um vídeo aqui, tá? Ele não tem muito mistério, tá? A gente já fez alguns algoritmos bem parecidos com este, tá? Eu não me lembro se a gente já fez este, mas em todo caso eu vou deixar como um exercício extra aqui na lista, tá? Então o que ele pede? Faça um algoritmo que lê a idade e o sexo de 10 pessoas e imprima a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas maior de idade. Acredito que seja maior de 18 anos, né? Bom, o que a gente vai fazer então aqui? Vamos criar um inteiro. A quantidade maior... Então vamos criar um vetor de 10 posições, que vai ser idade, tá? A gente precisa de quantidades, né? Então, QTD maior idade. Coloque os nomes bem descritivos, tá? Para vocês não ficarem perdidos depois, não saberem o nome da variável a que se refere, tá? Então, coloquem ele bem descritivo, de modo que vocês entendam, tá? Vou colocar assim, ó. Quantidade de sexo feminino. Menino. Ok. E a gente precisa também informar o sexo, né? Então vou colocar assim, ó. Caracter sexo de 10 posições. Beleza. Vamos começar assim, então. Para. Vamos utilizar a estrutura para, né? Então, inteiro X igual a zero. Enquanto o X for menor do que 10, X mais mais. Vamos abrir. Vamos copiar essa estrutura aqui. Com Ctrl C, Ctrl V. Logo depois aqui eu vou colocar um limpa. Só para limpar toda a tela, né? E aqui também eu vou colocar um limpa. Beleza. Aqui no final eu já vou colocar o escreva com o resultado, tá? Vou colocar assim, ó. A quantidade maior de idade. Eu vou colocar QTD maior de idade. Tá? E eu vou colocar um escreva também. Vou colocar um barra N aqui, né? Só para não ficar junto. Então, quantidade, sexo, feminino. Ok? Então, QTD, sexo, feminino. Ok. Então, vamos começar a montar a nossa estrutura. Então, eu vou botar assim, ó. Escreva. Aqui em cima, né? Informe a... Vou colocar assim, ó. X mais 1. Opa. X mais 1. Agora sim. Informe. Vou colocar o sinalzinho aqui, tá? Então, informe a primeira idade. Ok. Aí, leia. Idade. Que a gente vai armazenar no vetor na posição X. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer o teste aqui direto, tá? Então, C. Eu já vou pegar essa idade, que ele acabou de armazenar na posição X. E se ela for maior ou igual a 18, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade maior idade e vou incrementar ela. Eu vou adicionar 1. Tá? Então, eu já faço o teste. Ele adiciona e eu já testo. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer para o de baixo, tá? Só que daí eu vou mudar. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. Informe. O. Não é idade. Agora é sexo. E aqui agora vai ser sexo. Se o sexo que ele acabou de adicionar for igual... A F. Vou colocar assim, ó. Feminino. Vou colocar um Pipe. Masculino. Então, ele vai informar F ou M, tá? Ele poderia informar F minúsculo, tá? Então, aí... Poderia colocar assim. Ou sexo igual a... Ah, sexo na posição X, né? For igual... A F, tá? E aí eu testo uma ou outra, tá? Pode colocar maiúsculo ou minúsculo. Bom... Vamos fazer o seguinte também aqui, ó. Aqui na... Na nossa árvore de variáveis, aqui, né? A nossa estrutura. Aqui, ó. Vamos pegar as... Os vetores. Deixa eu pegar aí o vetor idade. Deixa eu pegar o vetor sexo. Vamos pegar a quantidade da idade e a quantidade do sexo feminino. Lembre-se que para fazer a incrementação, tá? A gente precisa inicializar as variáveis, tá? Por isso que a gente inicializou elas com zero aqui, tá? Os vetores começam... Coloquei 10 posições, né? Mas lembrando que o vetor começa na posição zero, né? Bom, vamos rodar ele aqui, tá? E vamos acompanhando do lado aqui, ó. Deixa eu colocar para cá. Aqui ficou... Line, agora sim. Tá, agora sim. Ajustou aqui, ó. Tá, então vamos acompanhando aqui e vamos rodar ele aqui. Então, conforme a minha primeira idade. Ah, eu vou preencher tudo... Colocar... 10. Ah, aqui saiu errado. Pera aí. Aqui é maior que... 18. Agora sim. Tá, tinha colocado 10 aqui, mas é maior que 18, né? Erro meu. Vamos lá. 10. Então, ele não adicionou nenhum aqui, a quantidade continua zero. Vamos colocar 18. 18 é considerado maioridade, então incrementou 1 aqui. Vamos colocar 19. Incrementou outro valor aqui, agora são 2. Vamos colocar 25. 3. Vamos colocar 45. 4. Vamos colocar 11. Ele não incrementou nada. Vamos colocar 13. Ele não incrementou nada. Vamos colocar 21. Ele incrementou 5. Vamos colocar 27. Ele colocou 6. E vamos colocar a última idade aqui. Vamos colocar 17. Tá. E aí ele fecha. Tá. Então, agora a gente já teve a quantidade aqui, ó. 6. Tá. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá. Deu certinho. Agora vai pedir o sexo, tá. Vamos colocar F. Ele colocou F igual aqui. Tá. Mas ele não incrementou, né. Porque eu acho que a gente... Deixa eu ver uma coisa. Quantidade. A gente incrementou na idade aqui, né. Outro errinho aqui. Mas que a gente precisa ajustar. Não é QTD maioridade, né. É QTD sexo. Feminino. Agora sim. Vamos rodar de novidade. Tá. Eu vou colocar tudo padrão aqui, tá. 10. 10. 10. 10. 10. 10. E eu vou colocar mais 2 aqui. Vou colocar 20. E 21. Ok. A gente tem 3 aqui, tá. Maiores. E o resto tudo menor. Sexo. A gente vai colocar F. Aí ele incrementou 1 aqui no sexo feminino. Vamos colocar um F minúsculo. Ele incrementou 2. Ele reconheceu. Vamos colocar um M. Não mudou. Vamos colocar outro M. Outro M. Não mudou. Vamos colocar um F maiúsculo. Ele incrementou aqui para 3. Outro F maiúsculo. Ele incrementou para 4. Um F minúsculo. Ele incrementou para 5. Um F minúsculo. Ele incrementou para 6. E um F maiúsculo. Ele incrementou para 7. Aí no final ele limpa, né. Ele vai limpar. Limpou aqui também. Ele mostra os valores. Quantidade maior de idade, 13. E quantidade de sexo feminino, 7. Fechou certinho. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que a gente pode ver aqui direto no nosso inspetor de variáveis, né. No vetor. E aqui, idade, a gente tem 1, 2, 3. A gente tem 3 aqui. Não tem muito mistério. Só prestar um pouquinho de atenção, tá. Aqui deu uns errinhos. Porque eu copiei e colei, né. Esse que é o problema. Então, só ficar atento aí. E não tem muito mistério, tá. O pulo do gato aqui é que quando você monta essa estrutura para. Você já monta o teste direto aqui dentro também, tá. Que daí ele agiliza. Porque na medida que você adiciona os valores para o vetor na posição X. Você já pega essa posição e já testa. Então, a gente já está montando uma estrutura C aqui. Para testar a idade se for maior que 18. Maior ou igual a 18, né. E o sexo, se ele for igual a F maiúsculo ou F minúsculo, tá. Lembrando que... Caracter aspas simples, tá. E cadeia. Cadeia de caractere aspas duplas, tá. Bom, então vou ficando por aqui. Se você gostou, dá like. Inscreva no canal. Compartilhe. Ative as notificações. Convide os colegas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!